Fala molecada, tudo bem com vocês? Me chamo Cassiano, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. Dessa vez, nesse vídeo, estamos aqui em Minecraft, uma nova aventura, beleza? E vamos lá, mano. Primeiro de tudo, vamos dar uma procurada aqui no nosso baú bônus. Olha, achamos ele ali. Gente, vou começar essa nova série aqui juntamente com vocês, beleza? É a primeira série aqui de Minecraft no canal, em 2024, na verdade, né? Então, let's go! Bom, estamos jogando na versão 1.20, deixa eu só ter certeza disso. 1.20.4, versão vanilla, beleza? Não tem mods, não tem adicionais, não tem absolutamente nada aqui no jogo pra poder usar como hack, beleza? Mas, futuramente, eu já vou deixar isso daqui explicado pra vocês. Eu vou instalar o replay mod, beleza? O replay mod, onde vai nos ajudar a poder mostrar as nossas construções lindas e maravilhosas aqui do jogo, beleza? Bom, eu vou colher um pouco de madeira aqui e também vou procurar um abrigo. Ou eu vou procurar uma vila, aonde fica mais fácil, aonde nós podemos passar a nossa primeira noite aqui dentro desse jogo lindo e maravilhoso, beleza? Pra lá, aparentemente, tem montanhas, pra cá provavelmente deve ter algumas outras coisas, né? Então, vamos dar uma subida nessa montanha aqui. Já temos bastante coisa, né? Bastante itens. Então, let's go! Nesse momento eu vou fazer uma picareta, deixa eu fazer já uma picareta aqui de madeira e também uma espadinha de madeira, né? Eu já tô ouvindo o esqueleto por aqui, provavelmente aqui deve ter uma caverna ou algo parecido, mas vamos continuar explorando aqui o mapa, beleza? Bom, tem uma ovelha aqui já, vou passar a peixeira nela, tem algumas vaquinhas aqui também, tem alguns animais aqui pra cima e beleza. Vamos dar uma procurada num bioma de planície, olha só. Creio eu que talvez aqui deva ter algum bioma de planície. Lembrando a todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos pra me ajudar a atingir a marca de 5 mil inscritos, meus amigos. É isso mesmo, estamos chegando a 5 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda, né? Da sua ajuda e dos seus amigos também pra poder chegarmos a 5 mil inscritos. Bom, aparentemente não tem muita coisa aqui. Vou pegar um pouco de pedra aqui e essa pedra aqui ela vai ser muito útil pra nós nesse momento, tá ok? Essa pedra ela vai servir pra nós, podemos fazer algumas ferramentas de pedra que vai nos ajudar a poder nos explorar mais o mapa, beleza? Vou pegar aqui também um pouco de cana-de-açúcar, né? Vou pegar um pouquinho de cana-de-açúcar aqui, que é algo diferente, né? Algo não diferente, mas é algo que provável que nós não encontremos aonde nós iremos, né? Então vamos continuar a nossa exploração e bora continuar aqui até nós encontrarmos algo de interessante, beleza? Ó, tem cobre aqui, tem uma caverninha aqui também, tem um zumbi ali que eu vi. E não é qualquer zumbi, não, é o zumbizinho. Meu Deus do céu, mas já? Ok. Nossa. Sinto muito, ovelha bebê. Eu precisava daquela lã. Bom, com essa nova geração do Minecraft, o Minecraft foi um pouquinho lagado, né? Um pouquinho só lagado. Vocês estão vendo algumas travadas que ele está dando, né? Mas isso daqui é de boa para nós por enquanto. Dá para disfarçar um pouco no nosso querido e amado editor de vídeos, beleza? Vamos dar uma procurada dentro desse bioma, que é o bioma de taiga, beleza? O bioma de taiga é um bioma muito bonito, né, em si. Vamos lá, né? Estamos nadando aqui na água, né? Porque nadar no ar não tem como ainda. Então vamos dar uma procurada. Provavelmente esse bioma é o bioma onde nós encontraremos com mais facilidade... Se eu não estou enganado, né? Possa ser que eu esteja enganado. Encontraremos com facilidade vilas, né? Algumas vilas dentro desse bioma. Encontramos já raposas. Vamos encontrar algo de diferente aqui nesse bioma. Aparentemente não tem muita coisa de diferente nesse bioma não, hein? Vou dizer para vocês... Mas eu acho que eu achei aqui uma vila. Olha lá, ó. Lá no fundo, lá tem uma vila, mano. Bora lá, vamos lá. Encontramos uma vila, certo? E essa vai ser a vila aonde nós iremos morar. Bom, o primeiro objetivo concluído do nosso primeiro episódio, né? Que é encontrar uma vila próxima. Tecnicamente foi próxima, né? Ao nosso spawn. Eu vou poder mudar o spawn clicando numa cama aqui próxima, certo? Vou escolher essa casinha que tem aqui, ok? E vou morar por aqui mesmo, né? Vamos morar por aqui. Vamos só analisar um pouco dessa vila. Ver o que nós temos. E ver o que dá para nós fazermos, né? Olha só. Bom, aparentemente tem bastante villagers, né? Tem camas. Entre muitas outras coisas aqui também. Tem algumas esmeraldas. Olha. Caramba, mano. Esse aqui vai ser incrível, hein? Bom, estou dando uma olhada aqui na vila, né? A vila, ela é demais. Ela é incrível. Tem alguns cachorrinhos. Tem villagers trabalhando. Que isso? Já achamos diamante, mano. Ô, louco, mano. Que isso? Que absurdo, velho. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Essa vila aqui é uma vila bem... Bem robusta. E bem bonita, né? Eu acho que ficava depois da montanha lá. Mas show de bola, né? Show de bola. Olha só. Uma vila bem bonita. Eu vou pegar aqui também um pouco de cana-de-açúcar. Já vou plantar a cana-de-açúcar aqui, né? Para nós podemos ter cana-de-açúcar. Para nós podemos fazer papel. Entre muitas outras coisas, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa casa. Nossa residência. Porque quando a noite chegar, nós temos que dormir já direto. Depois eu vou tirar, remover essas... Essas árvores que tem aqui no meio. Vou cercar eles tudo bonitinho com algumas cercas, né? E, olha só. Temos mais um pouco de comida também aqui no nosso mundo, mano. Ó, que absurdo, né? Bom, nesse momento eles estão em reunião, né? Tem um villagerzinho pequenininho aqui. Tem mais uma casa aqui em cima. Que essa casa aqui, ela é grandona. Provavelmente ela deve ter algum baú. É, não tem nenhum baú. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa casa. Que já está ficando de noite, né? Já está ficando de noite. E bora depois, no próximo vídeo, né? No próximo episódio. Explorar aqui as redondezas. Tá bom? Bom, aparentemente eu vi uma árvore de azaleia ali, ó. Tá vendo ali? É uma árvore de azaleia. Essa árvore de azaleia, galera, indica que provavelmente ali embaixo deve ter o bioma de bagas doce, né? Que eu esqueci o nome do bioma. Mas tudo bem, né? Vamos deixar todas as coisinhas aqui bonitinhas. Vamos só esperar o pôr do sol. Sai da minha cama. Aí, meus amigos. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Deixa aquele like maroto que isso ajuda demais na divulgação, beleza? E até a próxima com mais um vídeo aqui de Minecraft no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.